Uma missa no Santuário Nacional de Aparecida marcou a abertura do mês missionário. A celebração de abertura do mês missionário foi presidida por Dom Maurício da Silva Jardim. Na homilia, o presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB destacou que todos os batizados são missionários. O mandato missionário é para todos os batizados e batizadas que vivem sua vocação como cristãos leigos e leigas. como consagrados e consagradas, como ministros ordenados. O ID de Jesus não se restringe a um pequeno grupo de pessoas, mas é a carteira e identidade de toda a igreja. Nós que fomos batizados, será que já temos esta consciência de que somos missionários? Sim ou não? Se somos batizados, somos missionários e missionárias. Na família, no trabalho, na escola, na feira, no supermercado, no ônibus, em toda parte, nós somos missionários. A missão é o nosso ser, é 24 horas. A missão não se reduz a umas horas do nosso dia, não se reduz a essa hora aqui que estamos na missa, mas a missão, ela continua depois da missa. A missão não se reduz a apenas algumas atividades. Você é uma missão de Deus neste mundo. Para vivenciar o mês missionário, a Igreja do Brasil realiza em outubro a campanha missionária.